Das sete vítimas que vieram para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia, quatro receberam alta no começo da manhã. Foram duas mulheres e em seguida um casal. Eles tiveram ferimentos leves e preferiram não gravar entrevistas. Outras duas pessoas passaram por cirurgias. Elas estavam em um ônibus que saiu de São Paulo com destino ao Distrito Federal e se acidentou na BR-153. O ônibus estava com 57 passageiros e o motorista. Na BR-153, o veículo invadiu a pista contrária e bateu na lateral de uma viatura da concessionária que administra a rodovia. Em seguida, bateu de frente com uma carreta e caiu em uma ribanceira. Cinco pessoas morreram no local. Pelo menos 20 viaturas do Corpo de Bombeiros ajudaram na retirada das vítimas. Quinze passageiros foram levados para hospitais aqui da região. A empresa enviou outro ônibus para buscar 30 passageiros liberados para continuar a viagem. O acidente aconteceu por volta das duas horas da manhã, no trecho da BR-153, onde está sendo feito um desvio para obras de recuperação da pista, onde uma cratera se abriu. Chovia muito no momento.